Eu, Rossi Cleide, como pré-candidata à prefeita e presidente do Partido Democrata aqui no município de Presidente Figueiredo, diante de Deus principalmente, diante da lei orgânica do município de Presidente Figueiredo, diante de todos nós aqui presentes, esta aliança será firme até o final. E nós temos certeza dessa vitória. Então, a minha convicção de que eu estou no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, é muito grande. O que me move aqui não é fome e nem sede de poder, mas fome e sede de justiça. Eu quero dizer a vocês que eu não sou laranja, nós não somos laranja de ninguém. A palavra de Deus, tem um versículo que diz assim, Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Este ano tem participação. Este ano nós não estamos dando um passo atrás, nós estamos dando um passo à frente. Este ano nós estamos assumindo a nossa posição. Nós não queremos ser coadjuvantes, queremos ser protagonistas. Laranja, nós vamos tomar um suco de laranja, comemorando a vitória. Comemorar não com uísque, com cachaça. Vamos comemorar com suco de laranja. Porque não somos laranja, somos sal da terra. Viva, presidente Figueiredo! Obrigado.